A Aleteia é empreendedora do ramo alimentício, vende pastéis e caldos de cana na zona centro-sul de Manaus. No dia 24 de março, foi vítima de um golpe. Atendeu a uma chamada telefônica de um homem se passando por cliente. Ele afirmou ter comprado pastéis dela e garantiu que dentro de um deles havia um objeto cortante que machucou o suposto filho dele. E aí começaram os pedidos por depósitos em dinheiro. E quando ele foi comer o pastel, ele deu um grito muito alto, assustou todo mundo dentro do avião. E quando ele percebeu, a boquinha da criança estava sangrando. E ele foi verificar o que era e achou um objeto cortante dentro da carne do pastel. E que ele queria uma ajuda para poder fazer o tratamento do filho. Que o filho não estava comendo nada sólido, só comidas pastosas. E ele precisava de 200 reais para comprar iogurtes, sorvetes, para dar para o filho. A empreendedora identificou a fraude quando procurou pelo nome dele na internet. Aí ele mandou o nome dele completo. Foi a hora que a gente puxou na internet. Quando puxou, já apareceu a cara dele estampada como sendo preso numa quadrilha. Ele, uma mulher ao lado, que aplicava golpes em redes de supermercado, de lanchonetes e restaurantes. Aplicava golpes pedindo dinheiro desse suposto golpe de a criança ter se ferido. Inclusive apareceu a foto da mesma criança com o mesmo objeto. A polícia recomenda que caso a pessoa receba algum link, e-mail ou telefonema com ameaças ou mesmo alguma proposta tentadora, imediatamente, dependendo do caso, entre em contato com a sua agência bancária, com a sua operadora de telefonia ou mesmo pelo número 190, que é o telefone da polícia civil. É importante não fornecer dados como números do CPF ou de cartões, por exemplo. Essas tentativas de fraude chegam principalmente por WhatsApp, redes sociais, e-mails. E olha, é preciso tomar cuidado também com os sites e aplicativos de relacionamento. Estão cada vez mais comuns as ameaças em divulgar imagens íntimas, em troca de dinheiro ou extorsão mediante envio de presentes. Muitas das situações que ocorrem, a vítima, até por desconhecimento e por despreparo, falta de informação, acaba municiando o golpista com todas as informações para que eles adusem futuramente contra a própria pessoa. Os criminosos normalmente utilizam fotos falsas em seus perfis. No primeiro momento ele neutraliza aquela pessoa, para que ele consiga dominá-la nesse sentido, e no momento posterior ele aplica o golpe, solicitando valores para serem depositados, já que ele quer enviar um presente, ou ele quer mandar alguma mercadoria para ela, ou a filha dele está doente, alguma situação nesse sentido. As vítimas dos golpes devem registrar o boletim de ocorrência por meio do site da polícia civil, no endereço eletrônico que aparece na sua tela, e anexar as provas, prints, boletos falsos e outros documentos necessários para que as investigações possam iniciar. Então são prints, conversa de WhatsApp, Instagram, mensagem, até mesmo é possível ter carta, enfim, todo tipo de depósitos que ela tenha feito, depósitos bancários, porque nesse tipo de situação tem o nome da pessoa para qual aquele dinheiro foi creditado. A DERC está localizada nas dependências da Delegacia Geral, na Avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro. Quem é vítima de golpes como este, dificilmente esquece. Mas assim, é algo que a gente ficou muito assustado, porque por um segundo eu teria depositado.